Especialmente pás menina, essa é nova do verão Especialmente pás menina, essa é nova do verão Com bumbum desce, com bumbum desce, com bumbum desce Desce, desce até o chão, com bumbum sobe, com bumbum sobe, com bumbum sobe Vai tremendo o tamborzão, com bumbum desce, com bumbum desce Desce, desce até o chão, com bumbum sobe, com bumbum sobe, com bumbum sobe Vai tremendo o tamborzão Especialmente pras menina, essa é nova do verão Especialmente pras menina, essa é nova do verão Com o bumbum desce, com o bumbum desce Com o bumbum desce, desce, desce até o chão Com o bumbum sobe, com o bumbum sobe Com o bumbum sobe, vai tremendo da porção Com o bumbum desce, com o bumbum desce Com o bumbum desce, desce até o chão Com o bumbum sobe, com o bumbum sobe Com o bumbum sobe, vai tremendo da porção Especialmente pras menina, essa é nova do verão Especialmente pras menina, essa é nova do verão Com o bumbum desce, com o bumbum desce Com o bumbum desce, desce, desce até o chão Com o bumbum sobe, com o bumbum sobe Com o bumbum sobe, vai tremendo da porção Com o bumbum desce, com o bumbum desce Com o bumbum desce, com o bumbum desce Desce, desce até o chão Com o bumbum sobe, com o bumbum sobe Especialmente pras meninas, essa é nova do verão Especialmente pras meninas, essa é nova do verão Com o bumbum desce, com o bumbum desce, com o bumbum desce Desce, desce até o chão, com o bumbum sobe, com o bumbum sobe, com o bumbum sobe Vai tremendo o tamborzão, com o bumbum desce, com o bumbum desce Desce, desce até o chão, com o bumbum sobe, com o bumbum sobe, com o bumbum sobe Vai tremendo o tamborzão